Fala galera! Quer assistir o jogo do Cruzeiro hoje? Vocês tem que entrar aqui no aplicativo da Amazon Prime Diego, só vai passar na Amazon Prime? Sim, só vai passar na Amazon Prime, você tem que abrir o aplicativo É como se fosse uma Netflix, entendeu? É como se fosse uma Netflix, então quem tem o aplicativo já pode entrar direto Não precisa pagar taxa nenhuma Tá aqui, ó, CSA e Paysandu, que vai começar também daqui a pouquinho, às 8h30 da noite E é muito tranquilo Diego, quanto custa a Amazon? A Amazon custa apenas 10 reais Então você pode assistir todos os jogos da Copa do Brasil pagando apenas 10 reais Tudo na Amazon Prime E também você pode assistir vários filmes, vários documentários É bem bacana, é como se fosse uma Netflix Então você que tem uma TV Smart, você pode pagar e assistir o jogo do Cruzeiro Tum Tum e Cruzeiro, válido pela Copa do Brasil Então é isso, Tum Tum e Cruzeiro é só na Amazon Prime Então você tem que abrir o aplicativo Você tem que entrar aqui, se não tiver aqui na página principal Você tem que clicar ali na tela de pesquisar e colocar Tum Tum e Cruzeiro Jogo muito importante, né? Tum Tum que tem 4 anos de fundação O Cruzeiro tá nessa situação aí do Ronaldo Se vai assinar o contrato definitivo ou não E é isso Fofo tá pedindo pra vocês se inscreverem no canal Se inscreve aí no canal, tô suando porque Se eu ligar o ventilador vai ficar um barulho e vai ser difícil explicar a vocês Se inscreve aí que aqui é um canal que fala tudo do futebol brasileiro Um beijo, um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo Valeu!